Glória a Deus, boa noite galera, boa noite, obrigado pela resposta, amém, uau, caramba, aí sim, boa noite pessoal do Facebook, boa noite pessoal do Insta, vou te dar dois minutos pra você pegar o seu celular e mandar essa live pra alguém, cara, pode sentar por favor, eu lembro que, nossa, tava tão legal, as coisas acontecendo, a gente tinha voltado com os presenciais e tal, aí no domingo depois do culto, eu cheguei em casa, eu não tava me sentindo muito bem, né, aí a Dani começou também a não se sentir bem, eu falei, putz, aí passaram alguns dias e tal, a gente mal, e nem passava pela minha cabeça, mesmo mal do jeito que eu tava, que a gente teria que cancelar o culto, falei, não, não é possível, não pode ser, aí na quinta-feira a gente achou melhor, ah, vamos fazer um teste, né, pra ter certeza, porque eu tava, tipo, não, eu tô bem, tô, tô de boa, pá, fortão, aí a gente pagou mais caro pro resultado sair antes, sair no mesmo dia, porque a gente precisava saber logo, né, o que que a gente ia fazer, tal, deu positivo, quando eu li pelo celular que tava, deu, tinha dado positivo, eu teitei assim no sofá, morro, tô muito mal, morro, tô muito mal, isso tudo porque eu não queria que a gente parasse o culto, eu não queria acreditar que era o corona, não queria acreditar que era isso, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, galera, Deus começou esse trabalho, Deus começou esses cultos, Deus colocou o nosso coração em começar esses cultos, e é Ele que faz, é Ele que tem feito, então que nessa noite você possa abrir o seu coração, porque Ele tá aqui, Ele vai falar na sua vida, Ele tá aqui, Ele tá aí na sua casa, Ele tá onde você estiver ouvindo essa palavra, o título de hoje é Achados e Perdidos, a nossa base vai ser o livro de Lucas 15, você com certeza sabe o que tá escrito em Lucas 15, com certeza, por mais que você não associe, eu tenho certeza absoluta que você sabe o que tá escrito lá em Lucas 15, você me conhece, eu gosto de contar história, eu acho que isso me aproxima mais de vocês, vocês, vocês se identificam talvez, vocês dão risada, e talvez você nunca tenha saído ainda pra tomar um café comigo ou com a Dani, o que é um absurdo, mas através das histórias, vocês acabam nos conhecendo um pouco mais, e você já percebeu que eu sou uma pessoa muito desastrada, eu sou... o desastrado em pessoa, mas mesmo sendo assim, eu continuo ainda sendo muito perfeccionista com algumas coisas, eu por exemplo, não gosto que a louça de casa fique na pia por muito tempo, e talvez você não acredita, a Dani até hoje não acredita, ela apenas aceita, mas eu gosto de lavar a louça, eu sinto, sério, eu gosto mesmo, não é algo que eu faço, nossa, que saco, não, eu sempre gostei de ajudar em casa e tal, e eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa, e a Dani é assim também, ela gosta das coisas organizadas, por exemplo, o que eu tenho com a louça, ela tem com roupa, eu chego em casa, eu não suporto dobrar a roupa e colocar no guarda-roupa, não gosto, ela já tem toda a paciência, eu gosto de chegar em casa, deixar num canto ali a roupa e já, tipo, relaxar, eu não gosto de dobrar, não gosto de guardar, eu tenho preguiça, ela já não, e graças a Deus a gente se completa muito bem assim, sabe? Mas por que eu estou falando tudo isso? Com as nossas histórias, vocês vão conhecendo um pouco mais a gente, é muito legal pra gente se aproximar, criar laço, criar vínculo, e o que eu tenho de desastrado, a Dani tem de esquecida, pense numa pessoa esquecida, o nome dela é Daniela, ela esquece as coisas mais simples desde as mais complexas, ela esquece se ela trancou o carro, ela esquece se fechou a porta de casa, ela esquece, esquece, ela esquece o que ela fez, ela esquece, e como vocês já me conhecem um pouco, sabem que eu gosto de programas nada a ver, aqueles programas nada a ver que tem na TV, vocês olham assim e falam, ah, o Lucas gosta desse programa, é a cara do Lucas, a Dani vê uns negócios no Netflix e ela fala, nossa, isso é sua cara, eu falei pra ela outro dia que eu estava assistindo, tipo um Masterchef de churrasco, ela virou, Lucas, sério? Eu falei, é, pô. E esses dias eu estava sozinho lá em casa, e era um programa muito X, eu nunca tinha visto aquele programa, e eu me lembrei da Dani, e talvez até você se identifique com o programa também, com o assunto principal do programa. E esse programa falava sobre os grandes aeroportos do mundo, e o que eu assisti falava justamente sobre o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto aqui principal do nosso país, eu acredito que seja o maior do nosso país, que está um dos maiores da América Latina. Lá trabalham mais de 50 mil funcionários, entre funcionários terceirizados e funcionários que trabalham no aeroporto mesmo. Ele é um dos maiores da América Latina. No episódio que eu estava assistindo, eles estavam falando do setor de achados e perdidos do aeroporto. Você já parou para pensar o setor de achados e perdidos do aeroporto? E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, eu vou assistir esse programa. E eu fiquei admirado com a quantidade de coisas que as pessoas esquecem no aeroporto e não voltam para buscar, ou sei lá, não dão um jeito de trazer de volta. Como, Lucas? Não sei, mas... Sei lá, dá um jeito. Milhares de celulares, milhares. Milhares de tablets, milhares de notebooks. Mas o que me chamou mais atenção no programa inteiro, uma pessoa que esqueceu a perna mecânica. E eu pensei, como assim, cara? Tipo, como alguém esquece a perna mecânica? É o básico, sei lá. Uma coisa é você esquecer a chave, como a Dani faz toda hora, não lembram onde pôs a chave de casa. Uma coisa é você se esquecer se fechou a porta de casa. Uma coisa é você se esquecer se você trancou o carro. Mas a perna mecânica? A pessoa simplesmente esqueceu a perna no aeroporto. É tipo aquele lance que a gente sempre ouve. Ah, você só não esquece a cabeça porque está pendurada, né? E outra coisa que me chamou atenção, a Dani começou a questionar comigo sobre isso. Ela achou que era algo meio de terrorista. Mas a pessoa esqueceu uma bolsa. E não era uma bolsa qualquer. Era uma bolsa cheia de dinheiro. E não era qualquer dinheiro. Era por volta de 20 mil reais. E eu fiquei, como assim? Se você está com 100 reais no bolso, você fica como se tivesse... E esse departamento de achados e perdidos do aeroporto não é uma salinha. Não é uma porta. É um armazém, é um galpão, cara. Maior que a igreja aqui. É tipo coisa de louco. Imagina, o aeroporto é 24 horas por dia. As pessoas não param o dia inteiro de esquecer as coisas lá. E se alguém voltar para recuperar o que esqueceu, ela tem que provar, tal, tal. Então, uma média de 30 milhões de pessoas passam pelo aeroporto por ano. Então, um lugar tão grande, aberto 24 horas por dia, todos os dias, com uma movimentação tão grande de pessoas, existe lá um armazém, um galpão, só para as coisas que as pessoas esqueceram. Existe um setor de achados e perdidos no aeroporto. A Bíblia também tem um setor de achados e perdidos. Lucas, como assim? Sim, na Bíblia, o setor de achados e perdidos fica no Evangelho de Lucas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que como eu já disse, você com certeza conhece, sabe a história que se passa ali naquele capítulo, é o setor de achados e perdidos na Bíblia. E a minha missão hoje é apresentar esse setor para vocês. Eu quero que vocês entrem comigo nesse setor. Nessa noite, eu convido você a entrar comigo nesse texto de Lucas 15. Essa sala, esse armazém de achados e perdidos. Nessa noite, talvez, você use alguma lição de vida ou você se descubra perdido. E se for esse seu caso, saiba que hoje o dono, ele está aqui nessa noite para buscar aquele que se havia perdido. E é exatamente isso que o texto de Lucas 15 fala. Assim como na semana passada, é inviável a gente ler o capítulo inteiro. São quase 40 versículos, mas fique tranquilo, mesmo que você não tenha se ligado ainda, qual é a história que eu vou falar? Essa é uma parábola que você conhece de cor e salteado. O livro de Lucas capítulo 15 começa com uma censura. Jesus está sentado, Jesus está numa mesa, e Jesus começa a ser censurado pelos religiosos. Não sabemos se é a hora do almoço, se é o jantar, mas é uma hora que Jesus está sentado na mesa. E Jesus, ele não apenas recebe pecadores, Jesus come com eles. A gente falou um pouco sobre isso semana passada. Jesus está sendo censurado, então, pela religião por causa desse, desse ato dele. Nos dias de hoje, podemos dizer que Jesus estaria sendo cancelado pela religião. Porque ele recebe pecadores, ele come com pecadores, ele passa tempo com pecadores. Olha o que diz os dois primeiros versículos desse capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres alheio criticaram. Esse homem recebe e come com eles? E Jesus é amigo dessa turma. Almoços, jantares, lanches da tarde, sorrisos. Jesus se relaciona com esse tipo de gente, Jesus se relaciona com esse tipo de pessoa, pecadores. Inclusive, Jesus trata eles como amigos. A questão na cabeça dos religiosos é, se Jesus afirma ser quem ele é, como um homem santo abraça pecadores? Como é que um homem santo fica com pecadores? A gente ouviu na ceia, ele para para ouvir uma mulher com fluxo de sangue? Como assim? Como assim? Ele fala com gente que mantém uma vida fora da ordem religiosa? E Jesus está sentado com esse tipo de gente, e os religiosos estão, não sei não, hein? Como? Como que ele faz isso? Ele fala que é santo e faz isso? Ele fala que é santo e deixa que esse tipo de gente se sente com ele, fique perto dele? E por causa dessa censura, por causa dessa reclamação dos religiosos, Jesus resolveu contar uma parábola. O recurso parabólico de Jesus é algo muito interessante. Toda vez que tinha uma parábola na Bíblia, a intenção de Jesus era mostrar com uma ou mais verdades, o que ele queria dizer. E na hora que ele estava contando essas verdades, um tanto quanto ocultas em histórias, porque Jesus ensinava através de histórias, os ouvintes ouviam a história e iam embora para casa, e essas parábolas serviam meio que como uma bomba relógio, porque eles chegavam em casa e tipo, ah, é por causa disso que ele falou aquilo. Dá um tipo um, um estralo. Isso era muito frequente no mistério de Jesus. Ele contava uma história, às vezes nem mesmo os discípulos entendiam o que ele estava querendo dizer. A parábola do semeador de Mateus capítulo 13 é um exemplo disso. Os discípulos perguntam depois para Jesus e eles entendem depois o que Jesus queria dizer naquela hora. O pessoal ouvia de Jesus historinhas inofensivas e depois em casa eles pensavam de um modo mais aprofundado no assunto e vinha aquela explosão, pá! Ah, entendi. E talvez isso já tenha acontecido com você. Aquilo que você só ouviu, por exemplo, num culto, só foi fazer sentido para você depois de algum tempo. E esse é o recurso parabólico de Jesus. Eu sempre falo que eu quero que vocês saiam daqui, eu quero que vocês saiam dos cultos com uma pulga atrás da orelha. E eu confesso que eu passo a minha semana um tanto quanto apreensivo. Assim que terminar esse culto, eu já fico orando. Jesus, o que o Senhor quer falar semana que vem? É muito difícil. Qual vai ser? O que o Senhor quer falar? Qual vai ser o assunto? E foi assim essa semana. A gente tem que estar preparado para ouvir Deus falar a hora que Ele falar. E eu achei que assistiu o episódio de um aeroporto, de achados e perdidos, e iria ser um momento de descanso. Mas não. Deus falou comigo através daquele episódio, e eu fui escrevendo na minha cabeça as palavras que o Senhor foi me dando. Depois eu sentei no meu computador e comecei a escrever o que sentia que o Senhor precisava falar com você e comigo nessa noite. E esse texto de Lucas 15 é um texto muito usado. Eu já preguei muitas vezes nesse capítulo. Lucas, eu ainda não peguei a Bíblia, eu não faço ideia do que você esteja falando. Qual é esse capítulo 15, Lucas? E nesse capítulo 15, tem uma parábola de Jesus que é um pouco diferente das outras. Essa parábola de Jesus, ao invés de ser uma historinha, são três historinhas. Com certeza, na sua Bíblia, esse capítulo 15 de Lucas vai estar dividido em três partes. Sabe quando tem um título em negrito em cima da sua Bíblia? Então, aquilo se chama epígrafe. E no capítulo 15 de Lucas, vão ter três epígrafes. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e a parábola do filho perdido. Mas, na verdade, não são três parábolas diferentes. É uma parábola com três histórias diferentes. Olha o que diz o versículo 3 de Lucas 15. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Então, é uma parábola com três histórias diferentes. É uma parábola diferente. É uma parábola contada em três tempos. É uma parábola contada em três etapas. Em cada tempo tem uma história e que juntas respondem a pergunta dos religiosos à volta. Vocês estão conseguindo me entender? Qual que é a pergunta dos religiosos? Qual que é a inquietação deles? Por que que ele come com pecadores? Por que que ele aceita esse tipo de gente à mesa? E para responder essa pergunta, Jesus conta essa parábola diferente. Essa parábola com três histórias diferentes. Três situações sem nenhuma relação entre si. Mas que juntas servem para responder a acusação dos religiosos do versículo 2. Ele recebe pecadores e come com eles. Como assim? Então, o setor de achados e perdidos da Bíblia foi citado por Jesus para responder uma pergunta. E a pergunta é, quais são as pessoas que Deus recebe? A pergunta que essas três histórias juntas respondem é a seguinte. Quem são as pessoas que Deus aceita? Quem se assenta à mesa de Deus? Para isso, Jesus respondeu com três histórias. Então, se você quer saber se você é uma pessoa que pode se aceita por Deus, que pode se assentar à mesa de Deus, então preste atenção e busque o perfil das pessoas que Jesus aceita à sua mesa. Então, o foco dessas três historinhas, nessa única parábola de Lucas 15, é um só. Responder à murmuração dos religiosos, mostrando o perfil das pessoas que podem comer com Jesus, que podem assentar à mesa com Jesus. Logo, é natural entendermos que as três histórias são parte integrante de uma única resposta de Jesus. E essa resposta vai ter três lições. Essa parábola tem três histórias e cada história tem uma perda. Alguma coisa ou alguém se perde no capítulo 15 de Lucas. Em cada história existe uma busca. Em cada busca existe um reencontro. Cada encontro tem uma reconciliação. E cada reconciliação termina com uma festa. Primeiro, a ovelha se perdeu. O pastor buscou a ovelha. Reencontrou a ovelha. Pega ela no colo. Leva ela no colo. Chega em casa e faz o quê? Faz uma festa. Segunda história. A mulher perdeu uma moeda. Procura a moeda. Encontra a moeda. Guarda a moeda e faz o quê? Faz uma festa. Terceira história. O filho se perdeu. Pediu a metade da herança. Estourou o dinheiro. Se perdeu. Foi morar no chiqueiro com os porcos. Um dia ele cai em si. Volta para casa. Ele mesmo buscou essa volta. O pai o reencontra. E o que ele faz? Faz uma festa. A ovelha sabe que está perdida. Tem vontade de voltar. Mas ela não sabe como voltar. A moeda está perdida. Ela não sabe que está perdida. Ela não tem ideia que está perdida. E talvez... Esse seja a pior situação. A pessoa está perdida. E não sente que está perdida. Então ela precisa de alguém que a encontre. Então a mulher encontra. Faz uma festa. O filho está perdido. Dos três é o único que sabe voltar para casa. Ele sabe que está perdido. Ele sente que está perdido. Ele toma a decisão de voltar e volta. E aí no reencontro com o pai. O que acontece? Uma festa. Todas essas três histórias. Dessa mesma parábola. Existem para explicar uma única situação. Quem são as pessoas que Deus aceita? Quem são as pessoas que Deus recebe? Quem é digno de sentar no final à mesa com Cristo? E é por causa disso que ele conta essas histórias. O pessoal está sentado à mesa com ele. E o pessoal religioso começa a reclamar. Como assim? Parece muitos hoje em dia. E aí Jesus pá. Você quer saber? Quem é digno de sentar na mesa comigo? Então senta que eu vou contar para vocês uma história. Presta atenção que eu vou contar para vocês nessa noite uma história. Nessa noite não vão ter três pontos. Nessa noite eu quero focar com você na primeira história. A da ovelha perdida. E eu peço que você viaje nessa história junto comigo. Por favor. Imagine as cenas. Imagine as situações que eu vou estar contando. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Existe esperança para quem desistiu de seguir o bom pastor? Vamos começar com a perda. O homem tinha cem ovelhas. Não é muito. É um número legal. Mas ele não se torna um pecuarista por causa disso. Das cem ovelhas. Ele não é um cara que importa e exporta ovelhas, por exemplo. Ele tem cem ovelhas. Ele não é um grande criador. Não é um grande empresário do ramo. Mas era possível viver da lã dessas cem ovelhas. Da gordura dessas cem ovelhas. Do leite dessas cem ovelhas. Já vai imaginando. Imagina um campo. Um monte de ovelhinha. E por esse pastor ser um pequeno criador. Ele cuida pessoalmente daquele rebanho. Por exemplo. Ele ama as ovelhas. Ele trata com amor as ovelhas. Ele chama as ovelhas pelo nome. Até cem. Você até consegue saber quem é. Consegue saber a idade. Sabe como cada uma nasceu. Sabe o comportamento de cada uma. Sabe quais são as mais obedientes. Aquelas que são menos obedientes. Aquelas que não ouvem. Aquelas que fingem que não ouvem. Ele sabe aquelas ovelhas que ficam para trás nas caminhadas matinais. Aquelas que logo obedecem. E ele sabe aquelas que fingem que não ouviu ele chamando. As que dão mais trabalho. O pastor sabe quais são. Um dia ao voltar para casa e trazê-las para dormir. Ele percebe que falta uma delas. Ele não precisa fazer várias recontagens. Ou pensar muito. Porque ele sabe qual é a ovelha que está perdida. Ele olha e pensa. Cadê aquela coisa? Ele sabe qual é. Ele que deu o nome a ela. E ela já estava estranha há um certo tempo. Aquela ovelhinha. Ela andava atrás do rebanho há um certo tempo. Ela enrolava. Ela já estava com o ouvido não tão obediente ao pastor há um certo tempo. Ela olha, procura. Ele olha, procura. Já está de noite. E ele fica triste. Porque ele sabe que aquela ovelha vai passar uma noite muito apertada. Já que, por exemplo, ela pode ser comida por lobos. Enquanto o pastor está preocupado no jantar com a ovelha perdida. Vamos mudar o nosso foco agora para a ovelha perdida. Muda a câmera da sua história aí na sua mente. Para a ovelha perdida. Está de noite. Aquela ovelha se perdeu à tarde. Ela se desencontrou do rebanho. Ela se desencontrou do rebanho porque ela quis. Ela tomou uma decisão. Agora ela está arrependida pensando. O que eu fui fazer? Ela sabe do perigo da noite. O frio. E principalmente os lobos. E ela está ali exposta àqueles perigos. Ela está acostumada ao quê? Ela está acostumada a ficar com outras ovelhas. Ela está acostumada a se esquentar com as outras ovelhas. Ela está acostumada com a alimentação da noite. A ceia da noite. Ela está acostumada com o lugar preparado para ela dormir. Ela sabe o perigo que ela está correndo estando ali sozinha. Ela já ouviu algumas outras histórias de ovelhas que se perderam. E que não resistiram uma noite longe. Porque os lobos. Eles são espertos. Ela lembra dos lobos. Os lobos não têm dó. Eles devoram e devoram mesmo. Não existe pena. Não existe amizade. O lobo vem e devora. A noite. Solitária. E presta atenção nessa noite. Para saber se você não se identifica com essa ovelha. E de longe ela começa a ouvir lobos. Uivando. E ela fica pensando. O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui escolher isso? Ela não está lá por acaso. Foi uma escolha que a ovelha fez. Enquanto o pastor caminhava semanas após semanas. Ela seguia o rebanho ouvindo o pastor. A ovelha segue o rebanho. A ovelha obedece o pastor. E quando ela seguia o rebanho. Ela era daquelas ovelhas curiosas. Ela ficava olhando para outros lugares. Pensando. Por que o pastor não leva a gente ali naquele campo? Parece tão mais bonito. Tão mais verde. Eu queria experimentar aquela grama ali. Depois daquele riacho. Eu queria comer aquela graminha lá. Por que a gente não pode ficar até mais tarde? Por que a gente tem que chegar cedo? Por que isso? Por que aquilo? Então enquanto ela seguia as ovelhas. Ela olhava para outros lugares. Sempre com vontade de desfrutar outras paisagens. Outras gramas. Outros lugares que o pastor não levava. Ela ficava com vontade de experimentar outros lugares. Ela ouve o pastor até. Mas ela está curiosa para conhecer aquela grama. Ela está curiosa de experimentar lugares diferentes. Comidas diferentes. Situações diferentes. E ela fica olhando para lugares que o pastor nunca levou. Fica pensando. Que gosto será que tem aquilo? Que sabor será que tem aquilo? Ela sente vontade de experimentar gostos diferentes. Sensações diferentes. Por que? Como a ovelha e o pastor não deixam ela fazer aquilo? A vida da ovelha é simples. É uma vida sem novidades. Basta seguir o comandante. Ouvir o pastor e pronto. Não demora muito. E a voz do pastor logo se torna uma voz familiar. Uma voz que você conhece. Para a ovelha é possível discernir qual é a voz do seu pastor. Mesmo entre mil vozes. Ela conhece a voz do pastor. Ela sabe. E o pastor desse texto? Ah. O pastor desse texto é muito bom. Ele cuida. Ele protege. Ele alimenta. Ele brinca. Ele zela. Ele se preocupa. As ovelhas se sentem cuidadas pelo aquele pastor. Mas um dia a curiosidade dessa ovelha foi maior. Foi maior do que nunca. Eu não sei se eu estou falando com ovelhas aqui que já se sentiram curiosas para experimentar aquilo que o pastor não deixa. E aí, por favor. O pastor não é o pastor Natanael. O pastor é ele. Deus. Esse dia essa ovelha está perdida. E ela está assim. E sabe o que ela faz? Ela falou. Hoje eu vou ficar um pouquinho mais para trás. O rebanho vai. E ela vai ficando. Ela vai ficando para trás. E ela fica tão atrás. Ela fica tão distante do rebanho. Que ela passa a ouvir a voz de longe do pastor falando. De longe. Bem de longe. Ela consegue ouvir uma coisinha. Ela não enxerga mais aquele grupo de ovelhas. Apenas a voz. Os berros das ovelhas. Bem de longe. E ela vai ficando. Vai ficando. E ela vai fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Ela vai dando um migué. Sabe como é, né? Ixi. Olha. Já estão lá longe. Opa. Até que ela não ouve mais a voz. Daquele conhecido pastor para ela. Ela não ouve mais os berros das suas amigas ovelhas. O rebanho seguiu. Agora ela está lá sozinha. Minhas lãs. Minhas regras. Tudo o que ela mais queria. Não tem pastor. Não tem amigo da igreja. Não tem ministério. Não tem ninguém. Ela está só do jeito que ela queria. Curiosa para experimentar o proibido. Está livre para ir onde quiser. Fazer o que quiser. Como quiser. Com quem quiser. Quando quiser. Experimentar o que ela bem entender. Ela tem várias horas de liberdade. Até o pastor voltar. Até o rebanho voltar. E ela entra de volta. No rebanho. Como quem não quer nada. E vai embora para casa. Essa era a ideia dela. Ela tem várias horas de liberdade. E a ideia é experimentar algo novo. E até o final da tarde. Voltar com segurança para o rebanho. Para a segurança da casa. Da comida. Do aquecimento. E longe do pastor. O que ela faz? Ela começa a correr. Ela vai. Curiosa. Experimentar outros sabores. Outras sensações. Que ela tanto queria. Que ela tanto sonhava. Ela pisa onde o pastor dizia. Que era perigoso. Ela experimenta coisa. Que o pastor dizia. Que não era para experimentar. Ela brinca em lugares proibidos. Ela brinca. Ela corre. Enfim. Ela passa o dia. Se divertindo em lugares proibidos. Há uma ovelha. E ela começa a se sujar. Mas ao final de um dia inteiro. Longe das regras pastorais. Ao final de um dia inteiro. Da situação no rebanho. Ela começa a olhar no relógio dela. De ovelha. Nossa. Já são seis da tarde. Não é por aqui. Que o rebanho passa todo dia. Ou será que é ali? E o rebanho não passa. E ela começa a procurar. Onde que está o rebanho dela? Onde que está aquele pessoal. Para eu me juntar de novo. Porque eu quero jantar. Eu estou ficando com fome já. Não. Ela não encontra mais o rebanho. O que aconteceu com ela? Ela se perdeu. E por causa disso. Ela começa a ficar desesperada. Ela está com frio. Com medo. Talvez encolhida em algum canto. Para se proteger. Ela está perdida. E com isso vai chegando a noite. Ela vai passar a noite ali. Perdida. A única certeza que ela tem. É que os lobos podem passar ali. A qualquer momento. E devorá-la. O cheiro da ovelha. O cheiro dela é forte. O cheiro dela. É forte para o nariz. Aguçado de um lobo. O lobo sabe onde tem. De longe. O radar do lobo. E ela já começa a tremer de medo. Pensando. O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui escolher fazer isso? Por que eu fiz isso? E ela já começa a fazer conta. De que não valeu a pena aquilo. Ela começa a fazer. Pensar. Não valeu uma tarde inteira de prazer. Uma tarde inteira descobrindo. Proibido. Experimentando novas sensações. Porque agora eu estou sozinho. E os lobos a qualquer momento vão chegar aqui. A história dessa ovelha se parece muito com a história de uma outra ovelha. Que está no livro de Gênesis. Lucas. Que ovelha tem no livro de Gênesis? Sim. Uma outra ovelha que se chama Eva. Ela só ouvia a voz de Deus. Só a de Deus. Até que um dia uma outra voz a contrabandeou o jardim adentro. E era quem? Era Satanás. E Satanás dizia assim pra aquela ovelha chamada Eva. Por que você não experimenta algo novo dessa vez? E Eva olha. Eva começa a pensar. Ela nunca tinha ouvido aquela voz. Diferente da de Deus. E ela olha e fala assim. Mas como é que funciona isso? E Satanás diz. Por que você não rompe com Deus? E ela fica com a curiosidade. E ela se aproxima daquela voz que sai de uma serpente. E a serpente se movimenta de um jeito que ela nunca viu. Estranha. Nossa. Ela segura o fruto que Deus havia proibido. E o arranca. Até aquela hora. Até aquele dia. Até aquele momento. Ela nunca havia desobedecido antes. Nunca. Nenhuma vez. Essa é a primeira vez. Até ali a vida dessa ovelha chamada Eva. Era feita de obediência. Comunhão. Submissão. Até que o dia. Até um dia. Ela se viu sozinha. Com aquela criatura. Que a fez pensar diferente. Por que você só faz o que ele manda? Por que você não pode escolher qual árvore você pode comer? Por que só ele define o que é bom e o que é mal? Por que só ele? Por que? Que tal Eva? Que tal você decidir o que você pode fazer? Eva. Que tal você comer o que você quiser? Que tal você dar o tom de certo e errado na sua vida Eva? Por que que tem que ser ele Eva? Escolha você. Seja você mesmo. Seja você o seu referencial de certo e errado. Então morder aquele fruto pra Eva. Era como se fosse um grito da independência. Era o se afastar do rebanho da ovelhinha. De Lucas 15. Morder aquele fruto pra Eva. Era romper com Deus. Era romper com a supervisão pastoral de Deus. De uma vez por todas. Eu sou independente. Se ela comesse daquele fruto. De uma vez por todas as escolhas seriam delas. E não do pastor. Ela viveria a sua vida sem se importar com o que Deus pense a respeito das decisões dela. E foi mais ou menos assim que essa pequena ovelha de Lucas 15 se desgarrou das outras. Aliás. É mais ou menos assim que ovelhas se afastam da casa do pai. Todos os dias. Antes ela caminhava juntinho com todas as ovelhinhas. Antes. Mas pouco a pouco ela vai se afastando. Se afastou, por exemplo, quando decidiu escolher outros caminhos. Se afastou quando decidiu diminuir o ritmo que ela estava caminhando. E eu espero que o Espírito Santo esteja traduzindo essas palavras pro seu coração nessa noite. Da forma que você precisa entender. Ela começou a diminuir o ritmo. Ela começou a se afastar. Começou a não fazer mais. Eu espero que o Espírito Santo esteja traduzindo pra sua realidade. E ela se afastou quando ela resolveu parar. Então ela resolveu por um ponto final. Se afastou quando decidiu experimentar o que era proibido. Afastou-se. O rebanho foi embora e ela foi dando aquele migué. Era muita novidade. Imagina uma ovelha sozinha. O seu coração batia forte. Ela passou a tarde inteira interessada em tudo aquilo que ela só ouvia falar. Experimentar a água. A grama que ela só via de longe. Mas agora longe do rebanho. Ela tinha tempo pra experimentar tudo aquilo que o pastor dizia pra ela. Não faz isso. Não é bom. Não vai por aí. Não é bom. O pastor foi embora agora. E agora ela podia experimentar tudo o que ela quisesse. Podia correr. Como ela sempre quis. Ela podia andar por lugares que ela nunca tinha visto. Ela podia experimentar sabores que ela nunca tinha ouvido falar. O cheiro da liberdade era um cheiro tão suave. A tarde inteira vivendo aquilo que se chama liberdade. As semelhanças entre essa ovelha que eu tô contando pra você. As semelhanças entre Eva e eu. E nós. Não são meras coincidências, galera. Não são. Porque assim como aquela ovelha. Assim como Eva. Por vezes nós sentimos vontade de sair do nosso caminho. Pra experimentar novas sensações. Novos gostos. Novas amizades. Novas realidades. Por vezes pensamos em explorar o desconhecido. O que que tem a ver? É só um dia. Vai ser só uma vez. Eu vou experimentar só um gole. Eu vou experimentar só uma carreira. Eu vou dar só um cheiro. Só vou assistir mais uma vez pornografia. Só vou sair pra ficar bebendo e beijando todas. Só mais uma vez. Só mais uma brincadeira. Só por uma noite. Por vezes nós também pensamos em explorar outras e novas possibilidades. Ter contatos com outras formas de existência. Diferentes da nossa. Como Eva. Também nos encontramos quase todos os dias. Quase não. Nos encontramos todos os dias com a tentação batendo na nossa porta. Dizendo. Será que vale a pena você fazer tudo isso? Será que vale a pena mesmo você... Putz. Você tem que renunciar tudo isso? Você tem que estar lá mesmo? Você tem que fazer isso? 9 da noite? Sério? E a gente ouve propostas todos os dias sobre a possibilidade de uma vida nova. De uma vida livre. Propostas sobre a possibilidade de uma vida diferente. Como a Eva também nos esbarramos com pensamentos do tipo. Será que isso é tão mal assim? Será que o Lucas não está exagerando não falando isso? Será que a religião não está prendendo muito a gente? Por que será que eu não posso fazer isso como ovelha, como crente? Bom. Qual que é o resultado disso? Afastamento. Distância. Desvio. Perdição. A pequena e curiosa ovelha. A primeira filha de Deus e nós. Nós três temos algo em comum. Porque nós três precisamos de um pastor. Eva. Essa ovelha e eu. E você. O que nós temos em comum. É que precisamos de supervisão. Senão a gente vai se perder. Senão a gente se perde. Nós três. A ovelha. Eva. Você. E eu. Nós precisamos de um referencial que fale para nós todos os dias. Eu estou com você. Filho. Não desiste. Filho. Vai valer a pena. Nós três precisamos de um referencial que nos mostre o caminho. Que nos ensine sobre os perigos da noite. Sobre os perigos da vida. Que nos alimente. Que se preocupe com a gente. Eva. A ovelha. A ovelha. A ovelha. Nós. Precisamos de tudo isso. Pastor. Comida. Cuidado. Supervisão. Senão o que acontece com a gente? A gente se desencaminha. Se a gente não tiver um pastor. E eu não estou falando isso de novo. Mais uma vez. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de denominação. Eu estou falando de Deus. Se não tivermos o nosso pastor Deus. A gente se desencaminha. Não dura uma semana. Talvez. Como eu e você. Talvez não. Como eu e você. Eva. Tinha em Deus. Tudo isso. A ovelhinha tinha o pastor. Eva. Tinha Deus. Até o dia que essa ovelhinha. Decidiu se afastar. Ela caminhou a tarde toda. Explorou. Explorou. Experimentou. Correu. Brincou. Viu. E fez coisas que nunca tinha feito antes. Mas agora o sol foi embora. Agora está vindo a noite. Agora o frio começa a aparecer. O frio começa a castigar. Agora o dia acabou. E ela não tem noção de onde ela está perdida. Agora não sabe mais discernir. Qual é o lado que a leva para casa. Qual é o lado que a afasta ainda mais de Deus. Lembra aquela história que eu contei. Da minha lua de mel. Ao invés de eu me aproximar do caminho que eu queria chegar. Eu me afastei. Eu fui para o outro lado. E quem se afasta. Tem que caminhar todo o caminho que perdi. Correu. Tentando ir para lá. Ela estava caminhando sem saber se ela estava aproximando-se do pastor. Ou se ela estava se afastando ainda mais daquele pastor. Ela sabia que as suas irmãs ovelhas estavam em casa. Já de banho tomado. Jantando. Jantando. Protegidas. Comida boa. Conforto. As ovelhas 99 estavam se organizando para jogar papelitos. Enquanto isso ela está longe. Suja. Com fome. Desprotegida. Perdida. E talvez nessa noite existam aqui pessoas. Ou nos assistindo online. Que estão longe. Sujos. Famintos. Estão perdidos. A ovelha está arrependida. A ovelha está arrependida. Escondida. Achando que está escondida do olfato dos lobos. Achando só. Ela respira fundo. Quase que sentindo o cheiro da casa dela. Sabe? Sabe quando a saudade bate tão forte na gente. E aí você pensa. Como eu queria estar lá uma hora dessa. Mas quando ela abre os olhos. Ela ainda está ali. Perdida. Escondida talvez. Entre as raízes de uma árvore grande. Bem encolhida. Sozinha. Suja. Perdida. Vulnerável. Por cada minuto que passa. Os lobos ficam mais perto de achá-la. Ela sabe que ela está perdida. Mas não tem noção de qual direção tomar. Qual lado ir. Então ela fecha os olhos. Sabe quando você quer ouvir uma coisa que não está tocando. Você fecha os olhos. Você começa a imaginar. Ela fecha os olhos e tenta ouvir a voz do pastor chamando ela. Mas ela só ouve gritos. Ela só ouve lobos uivando bem de longe. Não mais do que isso. O coração daquela ovelhinha bate tão rápido. Que parece que ela consegue ouvir abastidas do coração dela. Nessa altura ela percebe. Realmente. Eu não deveria ter me afastado. Nessa hora perdida. No prejuízo. Ela percebe que não foi uma boa ideia se afastar. O coração dela está disparado. A noite. Mas não é mais de curiosidade. Agora é de medo. Ela está com medo. Ela treme com a ideia de encontrar um lobo na sua frente. Por isso ela luta para que a sua respiração não seja tão forte. Ela luta para que a sua respiração não seja ouvida. Escondida. Ser encontrada ali por um lobo. Enquanto ela estava encolhida naquela árvore. É só uma questão de tempo. Os lobos vão chegar. Vamos tirar a câmera da ovelha mais uma vez? Vamos para a casa do pastor agora. Está de madrugada já. Era para ele estar dormindo. Mas ele não está dormindo. Era para ele estar de pijama. De bolinha. Mas ele está abotoando a camisa dele. Ele está colocando os sapatos dele. Era para ele estar roncando do lado da esposa. Ele trabalha muito. Mas ele não está. Ele não jantou. Ele não comeu. Ele está diferente com o pastor. Ele não ia dormir naquela noite. A esposa conhecendo os perigos da noite. Tenta convencê-lo de que o certo seria esprear amanhecer. Aquilo não é hora para você sair. Mas mesmo ela falando tudo isso. Ela sabe que ele vai sair para procurar. E ele pega o seu cajado. Coloca o seu casaco. Coloca um chapéu na cabeça. E ele sai. E ele não tem hora para voltar. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe qual caminho seguir. Se ele vai para a esquerda. Se ele vai para a direita. Se ele sobe o morro. Se ele desce. Ele só sabe que ele precisa sair. Ele só sabe que ele precisa buscar aquela ovelha que está perdida. E ele sai gritando o nome dela. E ela conhece a voz dele. Ele sabe que para encontrá-la. Ela pode enfrentar muitos perigos. Mas ele vai mesmo assim. Ele não está nem aí. Bom. Se ele encontrá-la. Você concorda comigo? Aquele pastor tem todo o direito de dar uma bronca nela. Não tem? Ele tem. Ele tem o direito de falar umas coisas para ela. Mas agora ele não está pensando nisso. Ele não está pensando. Eu vou falar para aquela criatura. Não. Ele está ali pensando em encontrar a ovelha perdida. Enquanto ele caminha. Passa um filme na cabeça dele. Nossa. O dia que ela nasceu. As primeiras vezes que ela me deu trabalho. As primeiras vezes que ela ficava mais atrás. E ele dizia. Não. Vem mais para frente. Você não pode ficar tão longe assim. Ele estava lá o tempo todo. Sempre. Ele é o pastor. Então ele vai chamando ela pelo nome. E quando ele percebe. Ele já está gritando o nome dela. E essa é a busca do pastor. Chamando ovelhas pelo nome. Essa é a busca do pastor. Chamando ovelhas hoje. Pelo nome. Certa vez eu ouvi a história muito legal. De um testemunho. De um homem que estava na igreja do pastor. Que eu fui. Se liga nisso. O nome dele era Amâncio. Ele era um diácono. Ele se converteu. E ele se tornou diácono. Esse homem. Ele tinha muito problema com bebida. É verídica essa história. Ele ia para o culto bêbado. Para vocês terem noção. Ele atrapalhava o culto e tal. E teve um culto. Que uma irmã. Na hora do apelo. Começou a cantar uma música. Não sei quem conhece. Talvez os mais antigos conhecem. Lance suave. Jesus convidando. Chama por ti e por mim. Aí ele ouviu essa música. Dobrou o joelho. Começou a andar de joelhos. Até a frente da igreja. Recebeu Jesus. Nunca mais aquele homem bebeu. Depois daquele dia. Ele virou o diácono da igreja. Aí teve um dia que as pessoas foram perguntar para ele sobre a conversão dele. Porque era um cara que sempre ia bêbado causar no culto. Aí as pessoas viravam para ele. Amâncio. O que te deu naquele dia? Você lembra pelo menos de como foi a sua conversão? Porque bêbado nem lembra o que fez. E ele. Claro. Lembro sim. Ué. Vocês não ouviram o meu nome? Aí o pessoal. Seu nome? Aí ele. É. A irmã lá começou a cantar. Amâncio Soares. Jesus convidando. Chama por mim e por ti. Era ele. Parei e falei assim. É comigo essa música. Amâncio Soares. Sabe até meu sobrenome. Era manso e suave. E eu creio. Jesus chamou aquele homem pelo nome naquela noite mesmo. Aquilo me marcou de um jeito. Era para ser ele. Era Jesus chamando o Amâncio Soares. E o pastor continua fazendo a busca. O pastor caminha dentro dos caminhos da madrugada. Ele grita. Ele chama a ovelha pelo nome. Voltando para a câmera da ovelha. A madrugada está avançando. Mas para ela a hora não passa. Parece que o dia não amanhece. Aquela madrugada é a mais longa da história da vida dela. Ela continua ali encolhida. Ela pensa que está. Mas no fundo o seu cheiro de ovelha grita a sua localização para os devoradores de plantão daquela noite. Aliás. É um milagre aquela ovelha não ter sido devorada ainda. E de longe. Muito de longe. Mas muito de longe ela ouve uma voz. E ela começa a ficar confusa. A voz está muito longe. Ela está com muito medo. Ela não sabe se é da cabeça dela. Ela não sabe se ela está ouvindo mesmo. E você sabe. O medo produz em nós sensações. A gente ouve e enxerga coisas. Que não estão acontecendo. Que não existem na hora do medo. E a ovelhinha está com tanto medo. Que ela começou a ouvir de longe aquela voz gritando o seu nome. Ela entende. Que ela não merece aquele cuidado todo. Ainda mais naquele horário. Três da manhã. Depois de ter aprontado tudo que ela aprontou. Ela entende que depois de tudo aquilo que ela fez. O amor do pastor por ela poderia não ser maior. Do que os perigos da madrugada. Ou poderia. E ela fica quieta. Se concentra. E pensa assim. Será que ele me amaria desse tanto? Será que eu sou tão importante pra ele assim? Eu sempre fiquei atrás. Eu nunca me liguei. Eu nunca fui uma boa ovelha. Eu nunca fui uma ovelha obediente. Eu nunca fui uma ovelha que acompanhasse o rebanho. Então ela abaixa a cabeça. Confusa. Enfiando o seu focinho entre as patas. Ela fecha os olhos. Pra se concentrar. Tentando discernir. Que voz é aquela? Que som é aquele? Será mesmo que é uma voz? O som vai aumentando. Definitivamente era uma voz. Mas de quem? Só podia ser de um doido? Naquele lugar? Naquela hora? Aí seja como for. A voz vai ficando mais perto. Quase dá pra entender o que essa voz estava gritando. O eco. Atrapalha um pouco. É muito grande. Tá de madrugada. Ela levanta uma orelha. Para de respirar. Pra tentar ouvir melhor. E dessa vez ela consegue entender. Não que tá sendo falado. Mas ela sabe de quem é aquela voz. É ele. De alguma forma é ele. É ele. Ela não entende o que ele tá falando. Mas aquela voz. Aquela voz ela conhece. Aquela voz é a dele. E galera. Contrariando todas as regras. Enfrentando todos os perigos. Era ele. Era o pastor. E se a voz era a dele. O nome que ele tava gritando. Só poderia ser a dela. O dela. E isso faz com que aquela ovelha tenha coragem. Ela se levanta do seu esconderijo. Fica de pé pela primeira vez. E pela primeira vez sem medo dos lobos. Fica de pé. Enche o pulmão. E mé. Como quem diz. Eu tô aqui. Se o senhor tá me procurando. Eu tô aqui. O seu mé. Adicionaria toda a diversidade animal. Daquela região. Mas o que fazer. Quando você tá perdido. E você ouve a voz daquele que cuidou de você. A vida inteira. Você grita. Você decide. Você diz. Eu tô aqui. E ela grita. Ele grita o nome dela de um lado. E ela mede o outro. E eles tão como num sistema sonar. Tentando se encontrar. Ela grita. Ela grita. O céu tá cinza. Tá começando a amanhecer. Amanhã logo vai começar. Era pra ele tá dormindo. Ou se levantando naquela hora. Mas não. Ele não tá. Era pra ela estar no curral. Protegida com as outras 99 ovelhas. Ovelhas. Mas ela também não está. Aí ele chega perto da árvore grande. E aquela ovelhinha faz o mé pela última vez. Como quem diz. Vem. É aqui mesmo. Eu tô aqui. E aí ele enxerga a ovelha ali. A ovelha tá suja. Muito suja. Ela tá com medo. Aquela ovelha tá faminta. O coração dela continua acelerado. Mas agora não é mais de medo. É de vergonha. O coração dela se acelerou a tarde por curiosidade. A noite por medo. E agora de madrugada. Perto da manhã. Ela tá com vergonha. Por que vergonha, Lucas? Porque ela sabe que ela errou. E de cabeça ela baixa. A ovelha. Ela já tá preparada pra ser corrigida. Ela tá preparada pra ouvir a bronca. Ela sabe que ela merece. E ele? O pastor? O pastor também sabe. Mas lá no fundo. Lá no fundo aquela ovelha tá aliviada. Mesmo com vergonha, ela tá aliviada porque ela conhece o pastor. E ela sabe que agora pode vir um lobo. Ele vai cuidar de mim. Ela sabe que o perigo já acabou. Sendo castigada ou não. Ouvindo um monte ou não. Ouvindo um sermão ou não. Ela sabe que ela vai pra casa. E mesmo nessa situação, agora o medo dela, lá no fundinho é uma bronca. E aí entra o que eu chamo de tratamento de choque da graça. Vem comigo, pode subir. A ovelha errou. Ela sabe que errou. Ele, o pastor, sabe que ela também errou. Ela sabe que o pastor sabe. Aliás, todo mundo sabe. Por isso, nada mais justo que aquela ovelha ser o quê? Ser corrigida. Nada mais justo que aquela ovelha ouvir um sermão. E aquela era a ocasião. Aquele era o lugar exato pra sermões do tipo. Quantas vezes eu não te falei pra você não se perder da gente? Quantas vezes eu te falei? Era sobre isso que eu te falava. Eu sabia que o seu afastamento iria terminar nisso. Eu sabia que você ia terminar suja desse jeito. As possibilidades dos sermões eram muitas. E aquela era a hora. Aquele era o cenário. Aquele era o lugar certo. O momento certo. Mas quer saber? Nenhuma palavra foi dita. O pastor não falou nada. Ele soltou o cajado no chão. Ela sabe que ela tá salva dos lobos. Mas não tá salva do sermão e da correção do pastor. E de olhos fechados ali. Quando ele larga o cajado. Ela fecha os seus olhos. E aguarda o puxão de orelha. Mas o pastor também não dá isso. O pastor não faz isso. De olhos fechados. Ela tá ali preparada pra ele. Colocar a mão na cintura. Pontar o dedo. E falar, falar, falar. Mas ele também não fala. Olha o que diz o versículo 15. E quando ele a encontra. Coloca alegremente nos ombros. E vai pra casa. O que mais me chama atenção. Aqui. É que não existem palavras ditas. Nesse reencontro. A ovelha. Ela tá suja e perdida. Ela sabe. Ela sabe. Mas ele não diz absolutamente nada. E galera. A graça de Deus é algo fascinante. Ele apenas a encontra. Se abaixa. E sem nenhuma palavra. Pega a ovelha suja nos braços. Aleluia. E sorri enquanto a coloca nos ombros. Ela sabe. Ele sabe. Nada mais precisa ser dito. Essa é a lógica da graça. Naquela hora ela tava suja. Perdida. Com frio. Faminta. Ela merecia ser mal. Mas o que que ela ganha? Cola. Ela merecia correção. Mas o que que ela ganha? Ela ganha um abraço. Ela merecia castigo. Mas o que que ela ganha? Ela ganha carinho. Não se espante. Ouça isso. Ovelhas perdidas. Que estão aqui nessa noite. E nos assistindo. Não se espante. Ou pelo menos tente não se espantar. Mas o tratamento da graça de Deus. Não tem a ver com muitas palavras. Não tem a ver com muitos sermões. O tratamento de Deus. O tratamento da graça. Tem a ver com busca. O tratamento da graça. Tem a ver com reencontro. O tratamento da graça. Tem a ver com um abraço. O tratamento da graça. Tem a ver com perdão. O tratamento da graça de Deus. Tem a ver com colo. Parece que é assim que Deus. Gosta de tratar. Ovelhas que se perderam. É assim que Deus. Trata ovelhinhas. Que foram. Descobrir. Mundão. E será que existe alguma ovelha. Nessa situação. Nessa noite. Se houver. Eu já vou adiantando. É isso que Deus tem pra você. Abraço. Perdão. Colo. E casa. Aleluia. Dá pra imaginar os efeitos psíquicos. Desse reencontro na cabeça de uma ovelha. Tipo. Ser abraçado pelo pastor. No lugar que você se perdeu. Isso é um tratamento de choque. Aquele abraço. Redefiniu a vida. A história daquela ovelha. Aquelas palavras. Que não foram ditas. Aquelas palavras. Que nunca saíram da boca do pastor. Impactaram de uma forma. A vida daquela pequena criatura. Mais do que a pregação do evangelho. Às vezes as palavras atrapalham o evangelho. Às vezes as palavras ofuscam o brilho do milagre. Às vezes as palavras ofuscam o brilho da graça de Deus. Tem hora que você tem que ficar quieto. Tem hora que você tem que curtir o pastor. O pastor tá aqui nessa noite. O pastor tá do teu lado. Tem horas que você precisa ficar quieto. E apenas sentir o pastor. Ali ninguém precisava dizer nada. O gesto do pastor. Diz tudo. O gesto do pastor com você nessa noite. Diz tudo sobre quem ele é. Sobre o que ele fez. Sobre o que ele veio fazer. Nenhuma palavra. Ele apenas sorriu. Colocou ela no colo. E foi pra casa. Ela sabia andar. Ela chegou lá sozinha. Com as suas próprias pernas. Ela tem condições de andar. Mas ele preferiu a levar no colo. Mesmo assim. Porque ele estava com saudade dela. E pra quem acha que a história terminou. Tá enganado. Ainda tem a festa. Aleluia. Isso aí. É. Depois de uma noite sem dormir. O pastor chega em casa. Trazendo a ovelha no seu colo feliz. E ela tá assustada. Com fome. Suja. E ao invés de descansar. E ir pra cama. Ele chama a esposa. Vem cá. Ele chama os filhos. E começa a planejar uma festa. Aleluia. Sabemos que a ovelha não merece uma festa. Mas quem foi que disse. Quem foi que disse. Que graça tem a ver com merecimento. Quem foi que falou que graça tem a ver com você merecer alguma coisa. Não. Não tem. É graça. E graça é favor que você não merece. Graça é uma atitude de Deus em relação a você. É um movimento de Deus em relação a você. É um movimento de Deus em relação àquele que nem estava buscando a Ele. Isso é graça. Mesmo que ela não mereça. Vai ter uma festa naquela casa pra ela. Uma festa feita só pra ela. Música, comida, alegria, danças, festa. Tudo isso porque o pastor reencontrou a ovelha que decidiu se afastar. Mas que agora estava de volta. Existe um motivo mais nobre do que esse pra se festejar, galera. A ovelha agora limpa. Ainda lida com a vergonha. Porque o tratamento é tão chocante. Que dá até vergonha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Porque eu também recebi esse tratamento um dia. Demora pra se acostumar com tanta graça. Demora pra se acostumar com tanto favor que você não merece. Demora pra você se acostumar com tanta graça oferecida pelo pastor. No meu caso, esse encontro foi em 2008. Esse ano em julho fez 12 anos da minha conversão. Esse ano em setembro fez 10 anos do meu batismo. E eu ainda não me acostumei. Eu não me acostumei com tanta graça, com tanto amor oferecido pra mim. Eu não me acostumei, por exemplo, a ser tratado por Deus como um bom filho. Sendo que eu não fui um bom filho. Eu me lembro muito bem de como eu estava quando Ele me encontrou naquele lugar. Eu sei já os lugares que eu andei. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu falei. Eu sei onde eu coloquei a minha mão. Eu sei por onde eu andei. Quando eu vivi longe do meu pastor. E eu sei que Ele sabe a minha história. E você é uma ovelha. E você sabe onde você se meteu. Cada segundo Ele estava lá também. Ele ouviu. Ele viu. E eu ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor. Eu me lembro daquele silêncio estrandoso. Eu me lembro daquele silêncio escandaloso. No momento que Ele olhou pra mim quando eu estava perdido. Eu também estava sujo como aquela ovelha. Eu também estava perdido como aquela ovelha. Eu também tinha me afastado dEle como aquela ovelha. Eu também abaixei a cabeça. E sabe por que eu te contei essa história hoje dessa ovelha? Sabe por que eu sei contar essa história dessa ovelha? Não porque eu li. Mas porque também aconteceu comigo. Foi assim que eu também passei pelo tratamento da graça. É muita graça pra um pecador perdido como eu. Aliás, é assim com cada ovelha dEle. Ele se abaixou. Ele encontrou você. E sem dizer nada. E sem cobrar nada. Ele nos pegou. E hoje, se você ainda não se encontrou com Ele. Ele está aqui. Ele está abaixado. Sem dizer nada. Ele pega você no colo. Ele não precisa perguntar nada. Ele nos abraçou e nos levou pra casa dEle. Ele nos colocou na casa dEle. A graça de Deus é um escândalo. Um silêncio escandaloso. Um escândalo onde palavras não são ditas. Um escândalo onde o amor dEle por suas ovelhas explode. Num silêncio ensurdecedor. Onde ninguém precisa dizer absolutamente nada. Ele abraça em silêncio. E cada ovelha é humilhada por tanto amor que emana desse pastor. E nada precisa ser dito. E pra completar esse tratamento. Pra fechar com chave de ouro esse tratamento. Ele ainda oferece uma festa. Com tudo, com tudo que tem direito. E eu fico pensando assim sobre Deus. Nos trata como se fosse dignos. Mas no nosso silêncio estamos gritando que a dignidade pertence a Ele. O amor é dEle. A ação vem dEle. A busca é dEle. A restauração é dEle. Eu disse que logo no contexto da pregação. Que esse capítulo 15. É o setor de achados e perdidos da Bíblia. E será que nessa noite não tem alguma ovelha aqui ou na sua casa. Que precisava ouvir essa palavra? Será? E se você precisava ouvir exatamente o que foi dito. E se você se identificou nessa noite como uma ovelha. É simples. É porque o pastor está te chamando nessa noite. É porque o pastor está te chamando nessa noite pelo nome. O pastor está te chamando hoje. Não importa o que você tem marcado para depois do culto. Não importa o que você tem marcado para amanhã. Não importa o que você tem marcado para a semana que vem. Não importa os seus pecados pré-ajeitados. A história é a seguinte. Hoje o pastor está te chamando ovelhas. Essa noite. Aqui. Aí. E agora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu te sigo respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso contrá-lo, nem mexer-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, não posso comprar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Eu quero fazer uma oração E nessa oração você vai ter esse encontro silencioso com Deus Onde você estiver, curva sua cabeça Se você precisava ouvir o que foi dito Se você se identificou nessa noite É porque ele tá te chamando nessa noite Se alguma coisa chamou a sua atenção Se uma pulga atrás da sua orelha tá te incomodando É porque o pastor nessa noite tá te chamando É porque o pastor nessa noite Quer ter um encontro silencioso com você Ele não precisa dizer nada Ele já fez tudo Mas essa é a noite que ele tá te chamando de volta Essa é a noite que ele tá querendo ter um relacionamento mais profundo contigo Talvez você seja crente, talvez você busque Mas talvez ele queira ir mais profundo com você Talvez ele queira te levar pra um nível que ainda você não conhece Existem ovelhas que se escondem porque ficam com medo Acham que vai acontecer uma coisa sobrenatural E vai vir uma voz e Deus vai falar Começa a fazer isso Não é assim Começa a arregaçar suas mangas e fazer Começa a dobrar o seu joelho e orar pelaquela pessoa Que você sabe que precisava até aqui nessa noite Começa a fazer aquilo que você sabe que precisava fazer Começa a noite o pastor Não precisa dizer nada porque você sabe exatamente o que precisa ser feito Pra mudar o seu relacionamento com Ele Nessa noite o pastor não precisa te dar um sermão Porque você sabe quais são as etapas que você tem que fazer Pra você ficar mais próximo dEle Pra você ficar mais íntimo dEle Pra que você o sinta no trabalho Pra que você o sinta na sua casa Pra que você o sinta em todos os momentos da sua vida Ele não precisa falar nada Ele não precisa dizer nada Porque você tá sentindo exatamente Aquilo que Ele precisava que você sentisse nessa noite Não é a minha história Não foi a história que eu te contei nessa noite Não, é Ele É o pastor te chamando nessa noite É o pastor sabendo exatamente aquilo que eu precisava ouvir Pra continuar a fazer o que Ele me chamou pra fazer Pra fazer mais Pra ir além Pra mandar aquela mensagem que eu tenho vergonha de mandar às vezes Pra falar com aquela pessoa que muitas vezes eu tenho vergonha Pra fazer aquilo que muitas vezes a gente sabe que precisa ser feito Mas deixa pra depois Hoje é a noite que o pastor tá te chamando Hoje é o dia que o pastor tá te chamando Ele tá aqui entre nós O pastor está aqui O pastor está aqui E tudo que você tem sentido nessa noite Aqui ou na sua casa Tem a ver com Ele Tem a ver com o amor dEle por você Tem a ver com a bondade dEle por você Tem a ver com a misericórdia dEle por você Tem a ver com a graça dEle Oferecida a pecadores como eu e você Pai Nosso Pai Pastor O nosso bom pastor Quero te agradecer Deus por essa noite Eu quero te agradecer Deus Porque essa noite O Senhor selecionou as pessoas Que estariam aqui O Senhor selecionou as pessoas Que estariam ainda ouvindo Dez e meia da noite Uma pregação num sábado Seja no Instagram Seja no Facebook O Senhor Sabia de tudo já Antes de o Senhor Me dar a palavra O Senhor já Sabia exatamente O que ia acontecer No coração de cada pessoa Que ouviu essa palavra O Senhor sabia Exatamente aquilo Que vai acontecer Em cada pessoa Que vai dar o play Nessa palavra Nos próximos meses Nos próximos anos Jesus Eu estava no meu quarto Aquele lugar Que o Senhor Conhece tão bem Aquele lugar Que é o nosso lugar Deus Eu estava sentado Mas o Senhor Me pegou Mesmo assim Pelo colo E me deu uma ousadia Que eu ainda não tinha Me falou coisas Que eu ainda não tinha ouvido Me mostrou coisas Que eu ainda não tinha visto Me lembrou coisas Que eu tinha me esquecido E nessa noite Deus Eu também peço Que as ovelhas Aqui Possam subir No teu colo Também Jesus Possam ouvir Exatamente Mesmo que Sem palavras Aquilo que elas Precisam ouvir Porque o Senhor O Senhor é tão bom O Senhor é tão perfeito Que o Senhor Não precisa de uma frase De efeito Pra convencer alguém O Senhor faz O Senhor é O Senhor se deu E isso é mais Do que o suficiente Pra nós Jesus Isso é mais Do que o suficiente Pra mim Jesus Porque através Dessa palavra Eu fui achado E através Dessa palavra Eu creio que hoje De pessoas Saíram desse setor De achados E perdidos E se encontraram Novamente Com seu pai Se encontraram Novamente Com seu pastor E não importa Quantos anos De igreja Não importa Se toca No louvor Não importa Se canta Se prega Se faz evangelismo Se lê a Bíblia Todos os dias Somos ovelhas Desobedientes É tanta graça É tanto amor Mas ele sabe Mas ele sabe Ele sempre esteve lá Ele sempre esteve Por perto Ele só precisa Que você deixe Ser achado por ele Nessa noite Ele só precisa Que você deixe Ele entrar em lugares Que talvez Ele não tenha entrado Ainda no seu coração Na sua vida E se for o seu caso Tenha esse encontro silencioso Com Deus Nessa noite Porque é ele É ele que está aqui Eu quero te dar Alguns minutos Aproveite esses minutos Aproveite esses minutos Onde palavras Não precisam ser ditas Nenhum louvor Precisa ser gruntado Porque é nada mais gostoso Do que a voz Do nosso pastor Falando conosco Nada mais gostoso Do que o colo Do nosso pai Nessa noite Nada mais gostoso Do que o abraço Do nosso pai Nessa noite Mesmo assim Se entregou O amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar, não posso comprá-lo Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Amém Obrigado, Pai Mais uma vez nessa noite levantamos o altar da oração Te agradecemos por tanto amor Te agradecemos por tanta graça Te agradecemos por tanto perdão, Jesus Mesmo sendo ovelhas desobedientes Mesmo sendo ovelhas curiosas Pai, nos dá força pra não sair da tua presença Nos dá força pra encarar a vida lá fora Jesus nos dá força pra dizer não Jesus nos dá força Preencha a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração Cada poro do nosso corpo com a tua presença, Jesus Nos blinda em ti, Jesus Queremos dizer nessa noite que o Senhor é o nosso referencial O Senhor é o nosso sentido O Senhor é a nossa razão O Senhor é a nossa certeza O Senhor é a nossa convicção O Senhor é o nosso confirmar O Senhor é o nosso O nosso Deus O nosso Pai E obrigado por se lembrar de nós nessa noite, Deus Porque nós sabemos que não merecemos Nós sabemos que não somos dignos Mas mais uma vez O Senhor nos lembrou Que não tem a ver com a gente Não tem a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer Tem a ver com você Tem a ver contigo, Deus E o Senhor é perfeito O Senhor é perfeito em tudo que faz E queremos viver a nossa vida Baseados em ti, Jesus Em quem o Senhor é Em nome de Jesus, Deus Amém 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 Galera, que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus A gente está acabando o culto Que você guarde essa palavra no seu coração Lembra que eu falei Talvez você vai chegar em casa nessa noite para doitar, para dormir E o teu coração vai explodir de tanto amor Você vai falar Eu não merecia E eu oro para que essa palavra Que foi uma história Fique marcada no seu coração Fique guardada no seu coração Para que você se lembre no momento que você pensar coisas do tipo Ah, não tem nada a ver Só hoje Vou só lá ver Vou tentar Você se lembrar Que o pastor está lá O pastor está com você Se você cair Ele vai continuar lá Mas ele vai ficar tão mais feliz Em saber que você disse não Tão mais feliz Em saber que você entendeu Que ele é suficiente para você E que você não precisa dar nenhuma desculpa Para, entre aspas Aproveitar mais a sua vida Entre aspas Curtir mais a sua vida Porque você encontra tudo isso No seu pai No seu pastor Amém Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Lembrando que Semana que vem O nosso culto é às oito Graças a Deus Sabemos que O último sábado do mês É um pouco mais complicado Por causa do horário Um pouco mais tarde Mas Jesus continua falando Nos nossos corações Mesmo assim Da forma que for Do jeito que for Ele continua falando E eu espero você Semana que vem Às oito Para ter mais um encontro Com Jesus Ele quer continuar Falando com você Ele quer continuar Mostrando coisas Que ele precisa te mostrar Amém